Stellar Blade aí teve uma demo vazada, nossa que voz bonita mano, eu gosto quando eu fico rouco ou fico com a garganta ruim, porque esse é o ponto positivo da coisa né, mas enfim, vou tentar falar do meu jeito normal aqui, minha voz tá horrível gente, ignore. Stellar Blade aí né, teve uma demo vazada e eu não consegui jogar a tempo do negócio, o que aconteceu? A demo do jogo vazou simplesmente e aí né, a galera conseguiu jogar, teve uma galera que conseguiu baixar e jogar, terminar a demo até onde eu vi, mas a Sony viu, tava errado e ela não só proibiu o download da demonstração, como ela conseguiu revogar a demo das pessoas, então quem baixou e falou ah depois eu jogo, vai entrar lá e não vai conseguir acessar a demo, ela simplesmente revogou. Só se eu acho que seu console ficou offline, né, aí eu acho que ainda dá pra jogar, mas são casos bem limitados que isso rolou, então basicamente a gente não pode jogar a demo do Stellar Blade, mas ela foi mostrada, o jogo parece tá bacana, o jogo parece tá interessante e em breve teremos uma demo oficial, mas nesse vídeo aqui eu quero comentar um pouquinho sobre a polêmica que tá rolando do Stellar Blade aí né, sempre as reclamações nos videojogos aí que eu acho bem cansativas na real. E a gente vai comentar sobre o popozão da personagem, que eu acho que é o que vocês já sabem aí que a gente vai comentar, então deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos falar de Stellar Blade. O Stellar Blade é um jogo ali meio de hack and slash, mais cadenciado, tem um parryzinho e tal, ele é uma vibe, um tanto near automata até, ele lembra ali né, a protagonista feminina, a forma de combate, né, muitos comparam até um pouquinho com o baioneta, e o Stellar Blade é um jogo que sim, chama em parte sua atenção pela protagonista feminina né, tem ali o popozão dela, muito se tem o foco em prints, em imagens e etc dessa personagem né, e é isso que muita gente tá reclamando sobre o fato desse jogo ser feito pro público que só quer ver isso, só quer ver o popozão da personagem né. E assim, isso aqui pra mim às vezes é tão chato quanto a galera que reclama que, pô, tem uma personagem preta no jogo, nossa Lacroix, isso é chato pra cacete também né. A gente tem esses dois pontos aí, da galera que ao invés de jogar videogame, ou ao invés de, sei lá né, pelo menos tentar curtir mais os jogos, vê muitas vezes pela em ovo na minha opinião. Mas enfim, aqui a gente tem a protagonista feminina né, que tem o Rabetton aí, e isso daí é um foco, é um foco do marketing do jogo, isso aí é inegável, e tem público pra isso. Tendo público pra isso, que mal tem no meu ponto de vista né, e assim, a galera tá ali tentando falar mal do Stellar Blade, ao mesmo tempo que curte jogos como o Baioneta, que na minha opinião, é bem pior né, porque o que acontece, o Baioneta cara, o primeiro teaser, tinha esses negócios aí véi, olha isso daí. Eu acho que é pior que os negócios que aparecem o Stellar Blade, e, né, assim, eu sei que a Baioneta né, a Cereza ali, ela é um personagem carismático. Eu sei que o Nier Automata, embora a gente tenha ali, conquistas pra ficar olhando naqueles ângulos ali, a história do jogo, ela é mais profunda, ela é muito, muito bem feita né. E a galera tá reclamando do Stellar Blade, falando que o jogo não é nada disso, só que o Stellar Blade não saiu ainda. Então como, que a gente vai saber, que a história do jogo é mal feita, que a personagem não é carismática, a gente não tem muito como saber isso. A gente teve uma demo, que poucas pessoas jogaram, a gente tem aí, é, alguns teasers só, que não tem como a gente saber o produto final ainda, né. Então assim, tem uma protagonista que é apelativa pra esse sentido? Tem. Qual é o problema? Eu não sei, se você acha que isso é muito ruim, ah, isso aqui é coisa de, nerdinho, é, o que os carinhas que só gostam disso. Beleza, você não vai ser o público-alvo do jogo, se o foco do jogo for esse, né, mas, eu por exemplo, eu vou jogar Stellar Blade. Só que cara, se o jogo for ruim, ter uma história fraca, eu vou falar que o jogo é porcaria. Não é o cartão pomposo, é o que o jogo automaticamente vai ser brabo, o jogo vai ser bom. Pra algumas pessoas vai, isso vai vender independente da qualidade, o problema delas é o gosto, o gosto das pessoas são diferentes, né. Mas eu acho que o jogo não vai se carregar, na minha opinião, apenas no visual da protagonista. Ele pode ter algumas vendas iniciais ali com base nisso, né. Aliás, o marketing tá pegando bastante nisso, e no fim pode ser uma decepção. Sim, mas é uma estratégia de marketing que talvez vai dar certo. O público gosta dessas coisas, a gente tem uma parte do público que vai querer consumir isso daí. Isso chama atenção, e não só chama atenção pelo público que vai consumir, chama atenção até pelas polêmicas. Como tem a galera que tá reclamando disso, esse jogo, ele atinge outros patamares, ele acaba atingindo outros públicos. Pessoal falando, não conhecia, vou comprar. Ele tá me dando, Stellar Blade, uma vibe Hogwarts Legacy, que teve toda uma movimentação pra cancelar o jogo, né, pra galera dar aquela bocotada no jogo. E o Hogwarts Legacy foi o jogo mais vendido do 2023. E ver esse movimento em torno de Stellar Blade, me diz que esse jogo pode ser um sucesso absoluto de vendas. Porque quando você tem muitas pessoas reclamando de uma coisa que não é tão relevante assim, a gente tem mais pessoas comprando. Por que não é, por exemplo, a pessoa tá reclamando do combate de Silent Hill. É uma mecânica que é um dos focos do jogo, embora o combate físico não seja 100%, é uma das mecânicas do jogo, e isso impacta na gameplay. Então isso é uma reclamação que se estourar mais, é uma reclamação mais negativa pro jogo. Diferente do Hogwarts Legacy, que a reclamação não era em torno da jogabilidade do jogo, era em torno da autora. A reclamação de Stellar Blade não é em torno da jogabilidade do Stellar Blade. É reclamação à personagem ali, ao modelo da personagem. Então assim, eu vejo mais ou menos uma história se repetir aqui com o Stellar Blade. A galera reclamando muito disso, o jogo se vendendo em torno disso, o jogo se popularizando mais ainda em torno disso, e o jogo convertendo isso em venda, sendo totalmente positivo pro jogo. Então é isso que eu vejo mais ou menos acontecendo com o Stellar Blade. Eu acho essas reclamações bobas, assim como as outras reclamações que a gente tem, também de tudo, tudo dos jogos ali, sei lá, caçando e tal. Também pra mim, eu sou muito tranquilo com jogos, então pode ser talvez a minha visão aí, mas eu acho que é tudo muitas vezes, a galera exagera muito. Ah, mas tá beleza, vou sentar aqui, vou curtir, a história é ruim? Pô, a história é ruim, não vou comprar mais esse produto, né? Ah, tem um papo, não vou comprar mais. Mas aí a galera faz um escarcel e tal, né? Enfim, e o jogo nem saiu ainda. Mais uma vez, né? Se o jogo for ruim, ele vai ser ruim, a gente vai reclamar, pelo menos eu vou reclamar, independente do que tenha na tela ali na frente, né? Até porque eu não sou o público que compra um jogo só por causa disso. Mas... É... Assim, eu acho que é uma reclamação que vai só ajudar o jogo na real, né? É um tipo de reclamação que vai fazer o jogo se vender mais, o jogo vai ter mais público aí, e no fim, talvez ele mesmo sendo mais ou menos, possa ser que ele até lhe venda mais, por causa da galera ali. Eu sei que tem algumas skins da personagem ali, que chamaram a atenção esses últimos dias, né? Mas é isso, é o estilo do jogo vender isso. Bayonetta, mano, faz muito disso também. Não é skin, mas, mano, faz um negócio desse nível. Ninguém reclama tanto porque é uma personagem carismática. Então, eu acho que os Trilha Blade tem muito potencial, independentemente do estilo que eles adotaram ali, ser mais apelativo e tal. Se tiver uma história, uma gameplay bacana, esse jogo vai ser bom e vai... A galera vai consumir, né? E, basicamente, né, guys? É isso daí. Os Trilha Blade, eu curti ali o combate do jogo, ele parece que tá bacana, a trilha sonora parece que tá bacana, parece que tá fluida. A gente só precisa ver como que eles vão manter ali o ritmo total do jogo, né? Como é que vai ser a gameplay e tal, pra gente saber se vai ser um jogo bacana ou não. Mas eu acho que sim, o jogo tem o potencial aí de ser um jogo interessante, de ser um jogo que vai divertir a galera pela gameplay, não só pelas skins aí, né? Como alguns podem pensar em comprar, mas, basicamente, é essa daí a minha opinião. Eu sempre vou achar bobeira, eu sempre vou ser muito tranquilo com os jogos, eu sempre vou criticar o que eu acho que tem que criticar, assim, de mecânica, coisas que atrapalhem muito, assim, jogos, né? Visuais, essas coisas, é algo que, pra mim, pelo menos, é algo que eu sinto tanto, assim, no jogo, né? Mas, é claro que eu respeito a sua opinião, se você acha que não quer jogar por causa disso, você acha que é demais esse popozão aí, é muito apelativo, você não vai jogar, mano, 100% de acordo, assim como você acha que, por exemplo, a história do Miranha lá é ruim, é cheio de negócio, de agenda lá, você não vai jogar, beleza, também respeito a sua opinião, eu acho nada demais, mas se você, né, não gosta, aí é de boa, meu amigo, né? Eu acho que você tem que curtir o que você tem que curtir aí, mas, é o que eu falei, eu acho que esse popozão aí vai dar mais vendas, vai converter em mais vendas, do que, ao contrário, ainda mais que a galera reclamar, mas é basicamente isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo popoz, até a próxima, e tchau, tchau!